Música Ao lado dos deputados Chico Cageli e Álvaro Guimarães, o presidente da ALEGO, Lissauer Vieira, abriu a sessão ordinária na manhã desta quinta-feira. Com um quórum suficiente, o plenário aprovou diversas matérias em fase de primeira e segunda discussão. Destaque para a matéria assinada pelas deputadas delegada Adriana Cossi e Leda Borges, que amplia a divulgação dos canais de denúncias de violência contra a mulher. Em primeira votação, os parlamentares aprovaram matéria do TJ Goiás, que visa dar maior celeridade aos processos. E ainda na pauta de votação, foi aprovado a prestação de contas anual do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Hoje nós aprovamos vários projetos, ontem pela mesma forma. Lamento é que alguns membros da imprensa criticam. Não, só durou poucos minutos e tal. Mas durou poucos minutos porque não houve discussão, não houve debate. Quando existe debate, as coisas demoram mais. Às vezes o trabalho de votação diminui o número de votos, de projetos votados. Então hoje ocorreu tudo bem e nós votamos, me parece, mais de 30 projetos. E aí 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 E aí